E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days. Tudo bem? Como é que vocês estão gente? Tudo de boa? Bom, nós vamos lá fazer uma missão com a Nani, ainda uma antes da noite, mas eu queria mostrar para vocês que para mim não está liberado aqui as ferramentas de Scrap, né? O Scrap Axe, o Knife, tudo está bloqueado para mim, certo? Por quê? Aqui se você botar aqui, diz que é Constructo, então cada uma vai liberar com uma qualidade. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é Minin-Tool, o Scrap Axe é Minin-Tool, o Scrap Knife é Terransteman, e o Machado é Constructo, ou seja, daquele que você vai construindo, e esse aqui do que você vai cavando, certo? Então se você olhar aqui em Minin-Tool, por exemplo, né? Minin-Tool, aqui, ele só liberava no level 20, eu estou 28, ó. Então, aqui, que eu vou conseguir fazer a minha ferramentinha de, ó, desbloqueia Scrap, o pixel, Scrap, show, desbloqueia a... A picareta, e desbloqueia a pá, ó, tá? Aqui na Constructo, ó, a minha está level 15, para mim poder desbloquear o Machado, eu vou ter que estar level 20, então eu tenho que upar mais coisas, como a gente não upou muito, né? Está só level 15 para chegar no level 20, a gente acabou cavando mais, né? Então, aqui, agora, eu posso fazer a minha pique, né? Ó, Scrap, que asso, e ela já sai 247, porque o meu level está bom, né? E também posso fazer a shovel, né? Scrap, shovel, que nós vamos deixar para fazer depois, o que faltou nela aqui? Ah, faltou uma madeira, só, sério? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu tenho uma, né? Deixa eu guardar esse material, que é para nós ir embora de uma vez. Ok. Depois a gente faz. Pelo menos ficamos com a picaretinha, vai ficar mais fácil, vai me ajudar para mim a cavar de noite, né? Vocês viram que está bastante difícil de cavar de noite, porque eu quase não estava usando isso aqui, porque não adianta, eu preciso reparar kit para ela, né? Então, eu estava fazendo caso de madeira, mas de madeira é terrível. Então, nós temos que subir o nosso, upar bastante bloco, para ver se a gente consegue. E o meu level está 15 ainda, vai ter ali, porque a gente terminou aquele esquema ali de noite da Constow Pool, né? Falta 5 levels ainda, né? Vamos pegar isso aqui, vamos fazer uma missãozinha, então. Cadê o troço aqui? Nossa, eu não quero me atrasar para fazer a missão. E tem uma ideia que o menino deu aí, o Patrick Prado, para trazer a Nani aqui para baixo, para ver se vai funcionar. Mas vamos fazer na volta, quando a gente estiver chegando, tá? Porque ela está lá em cima. Tá, deixa eu ver se eu tenho tudo na mão aqui, porque eu estou com duas fitas sobrando. Tá, vamos botar aqui, tá? A comida a gente tem, isso aqui dá 27, eu já vou comer isso, hein? Vamos pegar uma água. Pronto. Vamos logo, Che! Vai ficar um pouquinho melhor, né? Agora, né? De cavar aqui, isso aqui, porque ela bate mais rápido, tá, gente? Tá vendo? Ó, agora vai ir. Tá, vamos lá em cima, vamos fazer essa missão, depois a gente volta para cá. Vamos ver a ideia que o menino deu, que foi falta de observação. Vocês vão ver no final aí, tá? Foi falta de observação minha, tá? 17,49, será que nós vamos se atrasar? Porque vocês viram que lá no outro bunker, a Nani entrou. Por que que nesse aqui ela não entra? Foi falta de atenção minha. E vocês vão ver depois, agora eu não vou mostrar. Vamos deixar para o filme, vamos fazer a missão, depois vamos para cá, né? Então tá aí como fazer as ferramentas de Scrap. Deu para entender ali, gente? Pode pôr coisa? Volto o vídeo ali, dá uma olhadinha, né? Ali diz o que cada uma, qual a função que você tem que fazer. E você tem que upar, batendo ou achando os livros que vão te dar ponto, né? Eu nunca fui para cá. Ou vão te dar ponto naquela área ali, né? Agora nós vamos chegar, vamos lá. Ah, eu preciso pegar. Acho que eu tenho uma uma reparaquita em casa, hein? A bicicleta quer dois tapas de urso aqui, ela vai com pau, né? Aqui eu acho que tem a serra também, hein? Esse lugar aqui, ó. Eu não sei onde é que tá a serra aqui, mas tem a serra aqui também. Nessa área de construção, tá? A gente vai procurando aí, tá com medo do mapa, ó. Tem outra serra aqui, tá? Tem uma má lembrança desse lugar aqui do Dark, nesse que eu vou te contar. Tinha tanto bicho de hoje, Bróis. Os irmãos construtores, saiba? Não, não vou parar por causa desse coelho aí, porque já são 18 horas. Ah, mas isso aqui... É na Migone funeral? Ah, e aqui vai dar bastante munição. Vamos deixar a Nani começar a fazer a festa. Tô louco pra mostrar pra... Ai, ficou duas coisas ali na minha mão ainda, tio. Nani não tá atirando ninguém, cadê os bichos? Nossa, aqui tem tanta coisa, gente. A calça abdeu, já tem a calça abdeu. Não tenho nada. Tá, pera aí. Vamos dar uma maracutaia rapidão aqui. Não, vai descada mesmo, se eu trouxe. Vamos lá. Cadê o roubo daqui? Vamos lá. Ah, tinha mais uma aqui Eu não vi essa guria, acabei desligando a câmera e cortando a cabeça dela tem vocezinha Porque isso aqui vai nos dar, eu não posso deixar de pegar dois, vai mais uma vantagezinha Eu preciso eliminar o meu consultor público, o problema tá, eu tenho que upar mais coisa cara Deixa a Nani fazer a guerra lá embaixo, vamos pegar duas vezes, 18h54, hoje de manhã foi uma missão desde as 10h da manhã até o infinito para fazer uma né, até as 4h da tarde eu quero das 16h até as 22h fazer outra né, daí dá apuro mesmo né. A Nani tá lá passando o rosto fazendo a festa, eu não vou pegar todos aqueles caixão ali dentro, Nani como é que subiu aqui Nani? Pelo amor dos meus parentes! Agora deixa a pincha daí guria Vamos ver se tem esse carro Tá, tá embaixo do lado de cá né, vamos subir lá em cima de novo Não tem coisa que tu bota aqui que dê certo nisso aqui cara Vem Nani, então já que tu quer vir vem Oh! Uh! Puta lá morto? Pelo amor de Deus me proteja dessa mulher! É! Uh! 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 na bala, né? Na funerária não é brincadeira. Fazer rápido isso aqui. Ó, eu tô precisando da minha dosezinha, não vem, né? Essas caixas, nós vamos sair da missão Tiro 1 logo, né? Acho que amanhã a gente já deve sair. 5 mais damage à noite. Tá vindo a calhar, porque eu acho que nós vamos ficar de noite aqui. Eu tô louco pra testar um negócio lá da Nanny se vai funcionar, cara. Dica do Patrick. Eu tô achando que vai funcionar. E depois que ele me falou, eu me liguei, sabe? Robótico app mais 5 para mar. Não, não faz isso. Faz a frente, já. Ah, que eu acho bom correr. Acho bom correr. E pode pular daí que eu sei que ele consegue. Ah, mas antes eu peguei, gente. Como é que agora eu não tô conseguindo pegar? Só 16 mais pesado, tá bom? Uns quilinhos a mais não dá nada, né? Que horas são? Um caixão, dá pra 19. Tá aberto? Não vem, Nanny. Só vem comigo. Isso aqui eu acho que vai ter munição, não? Se der só o outro, eu já tô partindo. Ih, essa coisa podre não é mais munição. O Raven não te dá essa moleza, cara, ó. Né? De ter munição dentro dos caixões, viu? Te dá cocô. Cocô te dá bastante. Bom, carne porra tá valendo, né? Aqui, vem. Vem pra cá, vem, porra. Pode entrar, pode entrar, porque a casa é nossa. Ela foi buscar um que tava dormindo lá no canto. Deixa o cara dormir, rapaz. Não, não é que minha mulher dentro da igreja. Eu já peguei um, tá? Será que vai vir outro? Não. Bom, já pegamos duas vezes o item bom, né? Vem pra fazer a missão, só pra fazer o teste, ver se a Nanny tá... Imagina, se eu ia tá lá dentro, né, cara? Não ia tá aqui. Vem, Nanny. Vem que o troço tá feio. Tem pouco bicho até aqui, vocês não acharam, Nanny? Ó, mais um quitão, esses quitão vão me salvar a vida logo, hein, gente? Eu não usei nenhuma ainda, hein? Tudo aqui tem coisa, gente, mas o horário é pra morrer, entendeu? Vem, que bem que tem um esqueletóvis aqui, né? Não gostei da cara dele, vem Nanny. Batira nesse cara! Né? Ficou com dó do queimadinho? Não sei, eu acho que quando eu tô batendo, ela não atira. Ó, nossa, peguei mais dois ácidos. Ó. 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 Que bom. Opa. Onde é que tá isso aqui? Sai, Nanny. Cai, né, frente. Não atrapalha o homem que tá trabalhando. Sai, que eu tô atrasado, viu? Onde é que tá isso aqui, Tchê? Ah, tá. Eu não quero me atrasar, velho. Tá, vamos lá fazer o teste. Eu sei que isso aqui tudo dá coisinha, gente, mas olha a hora, tá? Eu tô trinta e dois mais pesado, né? Vou tomar isso aqui que eu acho que isso aqui que tá meio... Ó. Vocês viram, pulou para 46 de minha vida, realmente é que nem o Darkness aqui tá confirmado, a gente não tinha prestado atenção, mas realmente pulou a minha vida ali, né? Isso aqui eu já tem um, não adianta, isso aqui eu já tenho um, não adianta, isso aqui eu também não quero agora. Isso aqui eu vou ler, para aliviar um pouquinho o peso, essas duas bandagens vão fora. Isso aqui eu posso dar scrap, isso aqui eu posso dar scrap, isso aqui também não tá fazendo minha cabeça agora. Vou comer essa sozinha. Vamos lá. E aí eu consigo movimentar um pouquinho mais rápido, né? O que eu quero ver é testar realmente se a dica do menino aí tá funcionando, vai ser bom. Ele disse que acha que é por causa disso e quando ele falou eu também achei, mas eu já tinha pensado, eu não tinha pensado bem, tá? Mas veio na hora certa aí a ideia dele. Tá, vamos até o trader, vamos entregar. Vamos com muito apartamento, não sei lá o que é isso. Perigoso andar assim, cara. Ai, ai, ai. Não anda nem para a direita nem para a esquerda agora. Ah, eu tô numa cerca, ó. Vocês viram quanto porco ali dentro, gente? E aqueles... E aqueles... Olha aí, cara. E aqueles porcos são meio assassinos. Tá, vambora. Ai, o bicicleta aí, tá. Mas eu tenho um E-Park Kit em casa. Ai, ele tá com a mãe, cara. Vamos estacionar aqui do outro lado, que é mais rápido. Que horas são? 20,57 e vai dar tempo de chegar em casa e fazer outro troço Olha, ele tá aqui Tá 60 balas, isso aqui, né 4 minerais, 7 Não, não, não Vamos pegar mais missão Bem que ele podia, não terminou ainda Eu acho que é na missão de manhã que vai terminar Você tá ficando nas minhas nervas, amigo Ah, Clear zumbis, mas aí atirou um Não, 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 não Vamos pegar essa Clear aqui Eu acho que vai ser a última missão essa aqui, hein, gente, amanhã, tá Mas isso vai ser uma mentira Como que você joga sozinho, as coisas mudam aqui Nunca vejo mudado, sempre falo isso, né Tá, vambora Cara tá boa, cara, sou o melhor negociante pra ti que tem aí Compre as tuas coisas, tudo os teus lixos Será que vai funcionar? Eu vou ficar chateado comigo se funcionar, hein Eu devia ter pensado nisso antes Mas você nem sempre consegue pensar todas as coisas, gente, sabe Às vezes você fica Você não consegue pensar tudo, né 21 e 18 Tá aqui Por que que a Nani não descia? Porque ela é louca, claro Fica atirando em todo mundo Primeira coisa, né Ó, é que ela não vai descer, eu acho Tá, vou descer A porta vai ficar aberta Depois eu tenho que subir e fechar É um problema se ela se trancar na escada aqui Mas eu me sentiria mais confortável com ela aqui embaixo Vendo a vida dela Apesar do que a gente fez lá em cima também foi inteligente Vamos ver se ela tá descendo Ela tá descendo Por que que ela tá descendo, gente? Porque eu botei mais uma escada aqui, ó Sai daí, Nani Viu? Ó Vem pra cá Eu botei mais uma escada aqui Antes tava muito alto Aqui tinha uma beiradinha Ela conseguiu subir, ó Ó Então tem que ter a escada Até o chão aqui Pra ela poder te acompanhar, tá? Vamos ver se eu vou subir Eu vou tentar fechar o troço lá Agora eu quero ver E encrenca aqui pra Nani, não vem atrás Eu devia ter tirado a escada agora Pra gente fechar aqui, ó Porque eu não sei se ela vai descer Não, Nani, desce Desce, Nani Não faz descer Não, não Não empurra a escada assim Não Você vai sair Sai, Nani É Vai ter que fazer aquilo ali Pra ela descer, tá? Quando você for sair Ó Bota aqui, né? Aí, Nani Nani Vai dar 10 horas, Nani Vai dar 10 horas, Nani Já vem Não é o diabo A merce me dá em fogo Ela tá quase pedindo os 4 contos de volta Quase pedindo os 4 contos Que eu paguei por ela de volta A atenção não vai, capeta do inferno Tá, fica aí Agora eu vou tirar duas, ó Então vai ter que fazer isso Ai, o que é que tu trouxe pra casa? Não dá pra botar o Ian em casa Já trouxe um cara pra dentro de casa É isso que dá pra botar o Ian em casa Já traz um cara Não sobe atrás de mim Só não me exigui essa Ai, a Nani dá respawn lá em cima Vou ter que deixar aberta a porta Tá, então ficou meio ruim o troço ali, né? Tem que botar aqui Tem que deixar a porta aberta Lá vem ela do morro Pois é, tia Já vem ela Já vem com outro bicho no morro Nani, não Não Nani, volta Volta aqui, Nani Que mulher do diabo Que mulher do diabo Ô, louco Ali tem ela Vem, vai que eu te tirar a escasa Mas ela vai me encher minha casa, zumbi Já quieta, guria Agora tem que tirar isso daqui, ó Agora quero ver tu sair Tá presa Esteja presa Quero meus quatro conto e volta Bom, então hoje a gente viu aí Como fazer as ferramentas De scrap, né? No caso, a gente fez só a picareta Que só isso que deu pra liberar Que a gente tá no leve E vimos mais importante Como trazer a Nani pra dentro de casa aí A dica do Patrick aí Porque lá no outro bunker Eu fiquei pensando Ontem eu tava pensando isso Como é que ela desceu no outro bunker E ela não desce nesse? Eu pensei que fosse por causa da tampa Mas depois eu botei a tampa lá em cima certinho Até a altura ela não desceu Eu tinha pensado Que essa escada tem que tá curta No momento que eu pensei Que essa escada tá curta O Patrick me mandou uma mensagem ali No vídeo, né? Que podia ser porque a escada Não tava até aqui embaixo E ela não salta Bom, hoje de noite Eu vou cavar mais um pouco Que eu tenho que continuar cavando Isso aqui pra cá Depois eu vou ter que tirar pro lado Ali, né? Pelo menos pra nós ir Colocar uma linha de mesas Desse lado aqui Até lá no fundo, né? Eu acredito que amanhã Seja o último Das missões que a gente vai fazer Tira um, já vai passar por dois E vem a possibilidade De nós pegar também A nossa doze Que a gente tá faltando Pra continuar os nossos quests E amanhã de noite Nós vamos trabalhar Em algum desses quests Que provavelmente A do Farm Table, tá? Mas tem a The Grafty Armor Bench Também Que eu não sei se tá liberado Mas depois a gente vê isso aí Muito bem, gente Isso aqui foi um vídeozinho De Seven Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu